Oi gente, tudo bem? Vamos para mais um vídeo. Hoje eu vim trazer para vocês uma decoração bem fácil, bem tranquila de fazer, bem para quem está começando, para quem quer ir praticar as espátulas. Então, trouxe essa decoração bem fácil, espero muito que vocês gostem. Esse bolo é um bolo de 15 centímetros por 10 de altura. 10 não, gente, meus bolos agora estão, sei lá o que aconteceu, que eles estão ficando com 11, 12 centímetros, eu acho que esse aí chegou a 11, a 11 centímetros. O recheio foi de chocolate, a massa, recheio de chocolate e ninho, e a massa foi de chocolate, tá bom? Esse trabalho, gente, eu vou fazer, eu vou utilizar só o pó para decoração, então o chantilly aí, o chantininho, né? Sempre, gente, que eu falar chantilly, é chantininho, tá? Eu não trabalho com chantilly puro, eu trabalho somente com chantininho, tá bom? Não tingir, né? Vocês estão vendo aí que está bem branquinho, né? Só vou utilizar mesmo o pó para decoração, não utilizei corante. Tô alisando, fiz aí um alisamento bem assim, porque eu vou fazer um trabalho com a espátula, né? Com aquelas espátulas de textura. Vou mostrar para vocês aí como é que eu fiz aí o trabalho aí na lateral. Mas antes disso, tô aí fazendo um trabalho aí da parte de cima também, cuidando das esquinas também, né? Então, pessoal, essa aí, vou mostrar para vocês aí como é que eu aliso. Eu não vou acelerar o vídeo, tá? Essa espátula eu comprei numa loja de confeitaria. Tem muita gente que me pergunta onde eu comprei as minhas espátulas, né? Aquelas transparentes, eu comprei com uma moça que mora aqui na minha cidade. Ela não está mais vendendo, né? Então eu não tenho mais para quem indicar. Essa aí, eu comprei numa loja de confeitaria aqui na minha cidade. E, né, ela tem uma textura nova que eu não tenho, né? Não tinha, na verdade. Então, é assim que eu faço, gente, olha. Bem devagarzinho. Tem gente que faz rápido, né? Eu faço bem devagarzinho, com muita calma. Vou aí alisando, sempre observando. Se tem algum buraquinho aí na lateral. Sempre de olho, tá vendo? E sempre depois que eu faço isso, eu vou lá na minha pia bem aí do lado. Do lado esquerdo. Então, eu lavo ela e passo de novo. Lavo e seco, né? E passo de novo. Aí, o chantilly estava num ponto legal. Então, rapidinho, eu fiz o trabalho na lateral, que ficou bem legal. Tá bom? Então, né, muita gente me pergunta, né, e eu vou tentar tirar as dúvidas de vocês nos próprios vídeos, né? Eu vou tentar fazer uma forma aí que fique interessante, né, pra eu tirar as dúvidas de vocês e pra vocês também observarem, né, na prática, digamos assim, como é que eu trabalho, né? Então, foi isso, pessoal. Eu agora tô... Peguei o pó pra decoração. Vocês viram aí que esse aí é o azul anis da Fab. E olha que azul lindo, gente. É incrível, incrível esse azul da Fab. O corante deles também é maravilhoso. É uma cor muito bonita. O pó pra decoração deixa esse tom cintilante, né? Que fica lindo, né? Fica aí maravilhoso. E é isso. Tá bom? Vou aí cuidando aí dessa parte aí também, de ficar bem niveladinho, né? Pra não ficar, de um lado, borrifar muito baixo, do outro mais pra cima, né? A gente tem que procurar deixar aí bem linear, né? Então, é isso, pessoal. Tá aí o nosso bolo pronto, né? Eu não filmei, não sei o que aconteceu, que não filmou, mas tem fotos. Então, tá aí. Tá vendo? Olha, já com o topper. Ficou bem bonito. E eu vou mostrar também o kit festa, que foi um kit pra 10 pessoas. 80 salgadinhos, 40 docinhos, um refrigerante de 2 litros e esse bolo de 15 centímetros. Então, é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.